MÚSICA MÚSICA E indo, pregai, dizendo a chegado, rei dos céus, curai os infernos, limpai os lembrosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça tem. MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL Oh meu Deus, eu vivo a tua igreja de novo Faça a chave desse monte Começando em meu coração Eu, João, no dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus Ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trompeta que me disse Escreva num livro que você vai ver Eu virei para ver o que falava comigo e vi sete candelabros de ouro No meio deles estava um ser parecido com um homem Quando eu vi, caí aos seus pés como morto Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse Não tenha medo Eu sou o primeiro e o último Eu sou o que é que vive Estive morto Mas agora estou vivo para todo o sempre Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos Portanto, escreva as coisas que você vai ver Tanto as que estão acontecendo agora como as que vão acontecer depois Não, não, não Não é um sonho É a realidade João viu a cidade santa Vamos acreditar pelo amor Ei, quem tem ouvido volta O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare para que tu vejas João viu milhares e milhares de anjos Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono De Deus João viu Sete cachaçais de ouro E em meio aos sete cachaçais Um semelhante ao filho do mundo Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré E em meio aos sete cachaçais Não era um sonho É a realidade João viu a cidade santa Todos crentes sendo privadas Não era um sonho Não era um sonho João viu a cidade santa Vão nos treino E não mais pode suportar Todas essas maravilhas Preparada para os seus filhos Herdará todas essas bênçãos Quem vencer? João, eu também espero ver O que foi morto e reviveu E a morte ele venceu E com isso a vida eterna nos concedeu Não era um sonho, não era um sonho Não era um sonho, não era um idade João, eu também espero que santa Para os crentes sendo preparados E o que foi morto e o que foi morto Ele veio ouvir o sonho, o que foi morto O que o Espírito desapareceu Jesus, isso está roubando Se trabalha pra que nunca deixe João, eu também espero ver Se inscreva no canal Aleluia!